Meu Deus, que demora pra encher uma água, hein? Na moral, eu não aguento mais ficar nessa cidade. Olha que tempo louco, uma hora chove, tá sol, com chuva, eu, hein? Felizmente, meu carro teve que quebrar, né, e a Aninha teve que fugir. Mas tá bom, né? Já a gente vai embora, se Deus quiser, porque eu não aguento mais. Ô, Víbia, cadê esse menino, cara? Ô, Víbia! O que é que eles estão fazendo juntos? A gente tá super diferente, que não conta que eu... Ah, é que era azul. Ah, não. Onde você tá dando em cima dela? Eu não tô vendo o que eu tô vendo, né? Eu tô vendo o que eu tô vendo, o que eu tô vendo. Você vai ver, ó? Oi! Tudo bom? Tchau. O que você tá fazendo? Eu ignorando ele. Ah, tá, eu vi você ignorando. O que que você tava fazendo, Guilherme? Certo que eu não ouvi? Eu tava elogiando, ela é bonita. Você tava o quê? Peraí, repete. Eu tava elogiando ela. Ela é bonita. Elogiando. A Maria Cascavel. Ah. Ô, Guilherme, eu não sei assim se você sabe, mas ela namora, tá? Entendeu? Ela vai ficar com fama de talarico. É. Ah, mas eu não sou assim, né? Quê? Você não é o quê? Eu não sou assim, né? Que isso, Guilherme? Pelo amor de Deus, você não tem vergonha na cara, tá? E outra, a Maria Cascavel nem é tão bonita. Por que que você vai ficar dando em cima de quem namora? Tem tanta menina aí no mundo, bonita, que não namora. Por que que você não faz aí em cima dessas garotinhas? Ficar correndo atrás de quem não presta, tá? Você tá com ciúmes, Vitória? Quê? Você tá com ciúmes? Eu? Os ciúmes de quem? Parece que você tá com ciúmes. Você veio aqui do nada. Falou que ela é feia. Eu tava passando, tá? Eu tava passando e acabei escutando a conversa vendo isso, tá? Queria saber se... Eu com ciúmes, pelo amor de Deus. Mas parecia que você tava dando em cima dela, tá? Você queria falar nada não, mas tava aparecendo. Nossa, eu tava elogiando. Ah, só elogiando. Mas o namorado dela se ficava sabendo disso, ó. Você tá lascado, tá? Sim, mas tá meio estranho. Ah, meio estranho. Porque você acha que eu não ouviu? Você chamando ela de gatinha lá na rodoviária? Eu acho que você tá com ciúmes. De quem? De você. Eu? Eu? Vai falar que eu tô lá. Com ciúmes de você. É. Não tá, não? Você tá brincando, né? Você tá contando piada. Ô, Guilherme, na moral. Virar piadista, tá? Eu sei que eu sou... Qualquer nome daquele negócio, stand-up. Fazer um stand-up. Muito engraçado. Eu sei que eu sou bonito e tal, mas... Tem Guilherme pra todo mundo aqui nessa casa. Eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo isso. Então, quer saber? Eu vou pra lá, tá? Eu vou deixar você no mundinho do Guilherme. E vou lá chamar as meninas. Por que você veio nessa viagem mesmo? Eu ia te ajudar. Ah, pra me ajudar. Aham. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Vou lá, três, dois meninos. Pode cair. Pode cair. Meu Deus do céu. Eu não acredito no mundo. Eu vou cair louca, louca. Tem alguém pelado aí? Tô entrando, viu? Oi. Vocês não vão acreditar o que acabou de acontecer. Se eu contar, vocês não acreditam. Se eu vou contar, vocês acham que nem... Nem, tipo assim... Na verdade, acho que não passa nem na cabeça de vocês. Ei. Gente. Eu tô falando com vocês, gente. Ô, Vivian. Ana. Oi. Vocês estão se fazendo de surda? Não tão me escutando, não? É que eu tava olhando as telas de fundo do celular dela. Tipo, fica trocando toda vez que ela clica. Ah, que lindo. Tá, vou falar, vou falar. O que você tá falando mesmo? Que você parecia uma louca correndo pra lá e fica falando. É uma louca pra ver. É que vocês não têm noção da fofoca bombástica que eu acabei de presenciar lá embaixo, tá? Fala, fala, fala. Dá pra você ter. Fala, cadá. Você acredita que o Guilherme tava dando em cima da Maria Cascavel? Guilherme, qual é a Manu? Ai, eu nunca sei quem é quem. Ah, é a Manu. A família que ele ficou. É a Manu. Aquele o quê? Nada? Nada. Porque ele ficou dando em cima. É. Ah, tá. É. Então, ele ficou dando em cima dela e tipo assim, tipo na cara dura, falando assim. Nossa, como que você é bonita, tem um olho azul e não sei o quê. E eu escutei tudo, né? Aí eu fui avisar ele. Pô, cara, se toca, né? É, se toca. Ela tem namorado. Tipo assim, fui dar um alerta, né? A amiga faz essas coisas, não faz? Você não acha que a amiga faz essas coisas? Faz. Falei assim, ó, ela namora e outra, ela nem é tão bonita. É, isso. Ela nem é tão bonita assim e tal. Aí eu peguei e falei assim, sabe o que ele falou pra mim? O quê? Se eu te contar, você não pode. Lógico, se você não me contar, eu não vou saber o que ele falou e eu não vou acreditar. Porque aí você não vai ter me contado. Então, se você não me contar, eu não vou saber. Então, conta. Ele falou que eu tava com ciúmes dele e que tinha gigizinho pra todo mundo. É, porque o gigizinho é gigizão, né? Porque ele é grandão. Ô, Vivian. O que que foi? Por favor, né? Eu também acho. Eu com ciúmes? É. Do Guilherme? É. Não. Não, mas é que você vai... Você acha ela bonita? É, eu acho. É, não foi. A gente não gosta dela. Ela é bonita. Eu acho, mamãe. Ela é bem bonita. Até que elas... É, aqueles olhos azuis, né? Também. É, sim. Aham. É. De chifrinho. Então, é difícil falar que ela é feia. Não dá. Mas vocês estão no lado de quem, gente? Eu acho mais difícil. Pelo amor de Deus. Eu não sei. Mas eu acho que não. Tô vendo. É, mas eu concordo com a opinião dele. Ô, quer saber? Eu vou sair daqui, tá? Porque ninguém tá do meu lado. Ninguém se toca. Ninguém tá com ciúme. Que ciúme, gente. Pelo amor... Eu namoro. Eu namoro. Exatamente, Ana. Eu namoro. Por que que eu vou estar com ciúme de alguém? Eu sabia. Você já ficou com ele mesmo? Ô, Vivian. É a mesma coisa que o Adul. Você lembra que aconteceu com o Adul? O Adul apanhou. Estou avisando pra ele não apanhar também. Quem avisa, amigo? É. 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 Então, eu vou lá embaixo já, tá? É, pai. Pelo amor de Deus. Ninguém tá do meu lado. Gente. Eu, hein? Só o que me faltava. Só o que me faltava. Ai, ai. Agora eu vou beber minha água, né? Que eu deixei aqui. Eu não tinha avisado o Guilherme, cara. Eu já avisei. O que que ele viu nessa garota? Pelo amor de Deus, hein? Eu acho que você vai gostar. Mori, ele tá em cima na cara dura, cara. Caralho. Nossa. Ele deve te amar. A dona deve ser igual. A dona. Ai, o Guilherme então... Ai. O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aí? Eu tô... Eu fofocando, né? Eu fofocando? Nunca, eu só tô vendo esses dois aqui. Aqui. Eu também não sei o que tá alojando. Sério? Eu acho que é sério, sim. Toda vez que eu vejo é só problema, hein? Toda vez que eu vejo é só problema? Eu acho que não, Cassiã. Eu tô falando aqui, galerinha. Eu também queria saber o que que tá rolando. Eu falei pra você ficar longe dela? É, né? Eu vi como se fosse uma linda, que papo não tem isso, cara. Tava elogiando ela. Tava elogiando ela. É, elogiando. E vai elogiar o quê, né? Você vai elogiar a namorada de outra pessoa daqui. Eu não tenho ciúme. Você não tem ciúme? Não tenho ciúme. Ah, entendi. É. É um clima meio pesado aqui. É, meio chato, né? Tipo assim, acontece, entendeu? Poxa, que sede. Sede? Eu já tomei bastante água. Toma mais um pouquinho, velho. Ô, Cassiano. Mais um pouquinho de água. Pô, velho. Mor. Mor, durma. Por que você fez isso? Por que isso, cara? É que eu não tenho ciúmes também. Né? Vamos pra lá. Tá tudo bem. Vem passar bagunça. Pô, é sério isso? Eu não queria falar nada, não? Mas tu mereceu, né, Guilherme? Ficar dando em cima de uma menina que namora. De onde já se viu? Eu tô achando isso. Eu tô achando muito estranho. Você tem alguma coisa pra me contar, Guilherme? Que eu não sei. Eu acho que você tá com ciúme, meu. Eu não tô com ciúme. Você tá... A frente... Você tá me espiando. Toda hora eu tô em algum lugar, você tá no mesmo lugar. Ô, Guilherme, se fosse eu, eu jogava o resto aqui, tá? Dá água na sua cara. Porque eu não tô com ciúmes. Eu namoro. Eu já falei que eu namoro. Tá vendo? A aliança... É, não é que tá aparecendo. É... Tá bom? E olha a água que ele fez, tá? Você que vai limpar isso, tá bom? Vai limpar sim. Eu quero ir embora desse lugar, Guilherme. Ir embora desse lugar? Ele te molhou tudo, pelo amor de Deus. Ah, mas eu já falei que você mereceu, né? Tá tudo molhado. Tira essa camisa, tá tudo molhado. Aproveita e limpa o chão, sei lá. Sei lá, alguma coisa assim. Tá, vai. Pode limpar, tá bom? Limpa tudo bonitinho, vai. Ó, ó, vai que tem que suja. Eu não tenho nem pano aqui. É, isso é pra você aprender parar de dar em cima de namorada dos outros, tá? Que é feio. Mas pra que isso? Eu tava só conversando com ela. Nada de quinta, né? Ai, tá ligado. Vai, limpa tudo. Vai, rapidinho. Vai, tem força. Ele jogou um monte de água no meu ouvido ainda. Ele ficou surdo de um lado. Tem que jogar água nele. O Cassiano. Tem que ficar dando em cima de menina que namora, né? Mãe, não foi você? É? Adorei. Adorei. É, que molhou tudo, né? Molhou. Ai, que legal. Dá. Agora limpa, tá? Porque aqui a gente ajudou a viver, ó. Tá lascado. Não, mas é pra vocês verem, né? Que eu não tava mentindo que ele tava dando em cima da outra, tá? É, ela não tava mentindo, né, Ana? Ela não tava mentindo. A gente acredita em vocês. Ô, gente, vocês já tão me irritando. Quer saber? Eu vou pra lá, tá? Já deu, já. Já. É, tchau. A gente vai ajudar aqui. Aham, já deu, já. Você deu, hein? E Guilherme, se você for separar, porque agora foi um copo dado. Depois pode ser um mundo, né? Não, hein? A gente vai ajudar aqui.